Música Conheça um sistema de produção agrícola que tem como principal característica simplesmente seguir a natureza como ela é, com várias espécies juntas e a cobertura vegetal do solo. É a agrofloresta. Confira agora no programa Meu Ambiente. Dona Maria começou a experimentar e já percebeu a importância de um sistema agroflorestal. Para nós já estava perdido o terreno, sabe? Nós já plantávamos, achávamos que não dava nada. Mas depois que implantamos, com a cobertura e fizemos o manejo direitinho, já evoluiu bastante. A terra que era praticamente, a gente vai falar que morta, hoje está viva e tem o que ver. Carlos é de uma família de agricultores. Aprendeu com a mãe sobre esse tipo de produção agrícola. E desde 2018 já tem 10 tipos de cultivo em uma área de 30 metros quadrados. Ele é um sistema muito dinâmico, ele não é um modelo padrão. Você adapta ele à sua necessidade. Você quer plantar frutas, planta de 5 metros, mas quer potencializar a plantação de mandioca também. Então planta entra entre linhas. Quando se trabalha com biomassa, podando e colocando no solo, principalmente com árvores, no caso ali tem a leocena, elas estão pequenas, mas elas têm a raiz muito profunda. Então ela vai coletar nutrientes e trazer água para cima. E no processo de poda vai disponibilizar esse material para as culturas que têm raízes menos profundas. O agricultor Vilmar implementou o sistema de agrofloresta em uma área de 15 mil metros quadrados na propriedade que fica localizada na Serra dos Paus Dóias, em Exu, no semiárido pernambucano. E o resultado é esse. Eu não consigo mais fazer agricultura sem ser através desse sistema. Quando a gente faz uma cobertura de solo que você não passa mais a pisar no chão limpo, você fica gratificado. Essa forma de cultivo é uma das tecnologias de agricultura de baixa emissão de carbono. Isso faz com que os solos não sejam revolvidos e o carbono não seja liberado. A fixação biológica de nitrogênio permite que solos sejam recuperados pela introdução de leguminosas para a própria adubação nitrogenada do solo. E que sistemas mais complexos sejam mais resilientes e aí sim eles sejam de mais baixa emissão de carbono. Eu contribuo com a mitigação dos processos do aquecimento global, no controle, a questão da desertificação, do aquecimento dessas mudanças climáticas. Com toda essa prática e conhecimentos adquiridos sobre o sistema, Vilmar nos explica o que é uma agrofloresta. É um sistema consorciado de uma série de espécies que são organizadas no tempo e no espaço, num processo de sucessão ecológica, que a gente chama de sucessão e estratificação, que ocupam diferentes andares do mesmo local, que ocupam tempos diferentes num ciclo agrícola, numa sensação ecológica, ao longo de períodos em que você faz uma estratégia de organização da sua produção. Dessa forma, a agrofloresta permite ao agricultor diversificar a produção, o que não ocorreria no monocultivo, que é quando se cultiva apenas um tipo de cultura, mas uma agrofloresta exige mais cuidado com o manejo. O Ernest Guest, que é o que mais mexe com a agrofloresta no Brasil há mais de 40 anos, ele diz, e eu comprovo isso nas práticas, que nós gastamos 5% do processo na implantação apenas, que os outros 95% são o manejo. Quem já utiliza o sistema de agrofloresta sabe que esses cuidados dão resultado com o passar do tempo. Há 3 anos a gente implantou aqui, estou gostando muito, e estamos iniciando, porque 3 anos é muito pouco ainda, mas já estamos apaixonados pelo sistema, e assim a gente está indo, muito bom. Vai ter uma variedade maior de alimentos também, então isso vai fortalecer a saúde alimentícia. A agrofloresta pode ser implementada por qualquer agricultor que deseja fazer um cultivo sustentável e com baixa emissão de carbono. Essas experiências que nós conhecemos são apenas 3 das 5 já desenvolvidas na região da Serra dos Pausdóias, no semiárido pernambucano, por pequenos agricultores e da agricultura familiar. A replicação da agrofloresta tem muito espaço para alcançar, principalmente se levarmos em consideração o número de agricultores que fazem a agricultura familiar. De acordo com o último censo agropecuário realizado pelo IBGE em 2017, 77% dos estabelecimentos rurais são dessa modalidade. Isso dá quase 4 milhões de propriedades que movimentam mais de 100 bilhões de reais. Maria, Carlos e Vilmar fazem parte desses números. Além de contribuir com a movimentação da economia, também já trabalham de forma equilibrada com o meio ambiente. Para eles, reduzir a emissão de carbono com o sistema agroflorestal já é uma realidade, que traz muitas vantagens, como a diversificação do cultivo, ampliação da renda e colheita o ano todo. O ideal é que você tenha adubação para o solo, tenha forragem para os animais, alimento para as pessoas, polo e néctar para as abelhas, você tenha colheitas no inverno e no verão, para que a família agricultora tenha uma melhor distribuição da sua mão de obra ao longo do ano, forragem para os animais, tenha uma economia e uma renda. Para cultivar nesse sistema de agrofloresta, quem já tem experiência dá uma dica do que fazer. Começar a experimentar, observar o que a natureza lhe oferece no seu lugar, o que ele já faz nos seus quintais produtivos, no seu raçado, nas suas pastagens, o que os vizinhos fazem com o adensamento dessas espécies, para que uma entrando, lá na frente ela vai saindo, a outra já vai estar crescendo, vai havendo uma sucessão. A internet hoje e o meio digital como a televisão, ela é importante para que a gente possa estar visualizando novas experiências. e começar, não tem outro jeito. De acordo com o agricultor, é preciso incentivo do poder público para que esse sistema seja adotado por mais produtores. Nós precisamos trabalhar por políticas públicas, também o acesso ao crédito, à água, uma assessoria técnica, isso tudo poderia dar um salto ainda maior. Mas se o agricultor e a agricultora família não fizer essa iniciativa própria, não procurar se organizar, esses elementos não são suficientes também para esse processo acontecer. Música 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 Música